Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje vamos falar sobre a temporada 10, a nova atualização É o seguinte, eu fiz duas perguntas na aba da comunidade aqui do YouTube A primeira pergunta foi há 12 dias atrás, isso antes de eu viajar para Londres Para quem não sabe, fui convidado para Activision para testar o Warzone Mobile lá em Londres Então eu fiquei um bom tempo sem jogar o COD Mobile Mas antes de sair, eu fiz essa pergunta assim que saiu a atualização A nova atualização do COD Mobile está mais otimizada? E 59% colocaram que sim e 41% colocaram que não E isso, tá? Teve 5 mil votos Aí eu voltei da viagem, fiquei um bom tempo sem jogar o jogo E vi algumas pessoas comentando em live que o jogo estava com algum problema Alguns bugs e tal, não estava legal a temporada 10 Resolvi fazer outra enquete Isso há 22 horas atrás Boa noite família, como está a nova temporada? Barra atualização para vocês 54% colocaram que boa e 46% colocaram que não está legal Então eu vou ler aqui alguns comentários dos seguidores inscritos Referente a essa enquete aqui que eu fiz há 22 horas atrás Eu não cheguei a jogar muito bem a nova temporada Fiquei um bom tempo sem jogar Estava viajando, voltei agora Então por isso que eu Quis ali saber o feedback de vocês, tá bom? Porque sempre eu falo aqui no canal Se está legal o jogo nós vamos elogiar Joinha, ok Se está ruim eu vou vir aqui, vou criticar, vou falar o que está acontecendo E perguntar para vocês Assim que funciona Então fica tranquilo que M2Games não vai ficar se escondendo atrás de cortina não Já é? Aqui é assim Quem é seguidor aqui antigo sabe que assim que funciona o meu conteúdo Tá bom? Show, está ruim A gente vai lá e fala mesmo Tá bom? Sem problema algum Não tem nada para esconder Joinha? Então vamos embora lá Douglas Cardoso Show Ficou muito viajado a sigolias Que eles adicionaram Muito desequilibrado Sim Com certeza isso é algo desnecessário É legal, maneiro, algo diferente Sim Mas eles poderiam ter criado um modo Somente com golias Aí faz um modo a parte zoado Quem quiser jogar um modo zoado jogava Mas deixar a partida normal Com partida normal Tá muito quebrado esse golias mesmo Galera Ai me deu Mas aí tu tá chorando Não? Tá quebrado Eu joguei com golias Eu vou até postar essa gameplay no canal em breve Cara É desleal Muito desleal mesmo É uma arma forte Dá margem de dano Uma metralhadora Você fica ali infinitamente quase atirando no cara Não acaba nunca Ah mas o cara pode ir lá e dar de viajar Não desvia, mano Já era Tem um super salto Tá pelão demais Então isso aí Foi meio viajado mesmo Eles adicionarem Num jogo colocava em um modo A parte Ok? Mais uma aqui Do Kaique Falando sobre o golias O mega pulo é muito covarde Sim, concordo Depois de 3 anos O jogo voltou aos problemas de comunicação de equipes Sim, outra coisa também Tudo que eu pego aqui de feedback para vocês Eu tento passar para eles Via Reddit, Twitter Tem o Reddit do Codemobile Eu sempre falo com vocês Tá com problema? Vá lá no Reddit Manda mensagem Ai meu dois Eles não vão me ouvir Manda, coloca Se você realmente gosta do jogo Manda lá para eles No feedback de como está o jogo Que eles vão pegar a mensagem lá Se tiver muitas reclamações Sobre o problema Eles vão ver Com certeza O problema do som do jogo Sim, não está legal Eu no primeiro dia que eu joguei Depois da viagem O jogo Eu já senti A mudança no áudio Dificuldade do áudio Você identificar onde está o inimigo Se está em cima ou está embaixo Não sabe se ele está Tem o bug do áudio também Que fica no todos aberto para sempre Mesmo cacau fechada Você sai da partida Você consegue escutar as pessoas falando A pessoa consegue ouvir você falando no lobby Outros players Lá de outro lado Do outro lugar do Brasil De outro servidor Consegue ficar ouvindo vocês Que doideira isso Cara, nada a ver Tem que consertar esse problema também Isso aí está pendente lá Tem que consertar esse troço O Woody Rocha Está razoavelmente Boa, padrinho Tirando alguns bugs Guerra de clãs E alguns eventos sazonais O resto está top Stack mobile Não posso falar sobre otimização Pois tem um aparelho potente Mas no geral Eu não curti muito o passo de batalha Para um assisto do aniversário Achei fraco É O que eu falei Está mediando também Nos meus vídeos Não é lá um passo Essas coisas mais Né É Está mediando Pô, achei bem da hora O Junior Portela Os detalhes dos vídeos Reflexos do Sniper Isso é um ponto positivo Eu também elogiei pra caramba É bem legal Quando você ativa essa opção Nas configurações Tem que ativar Que é a brilha da luneta Do scope Das snipers Quando alguém está te mirando Fica tipo um farol de caminhão Assim Então você consegue identificar melhor O adversário Né Onde ele se encontra Com a mira de sniper Legal É Ajuda bastante Porque fica fácil Saber onde O inimigo se encontra Eu jogo um J7 Prime E eu senti o jogo Rodando bem melhor Que isso, cara BR cheio de coisas novas No mapa E não tive travamento Até agora A única coisa chata É o Golias Mais uma reclamação Do Golias J7 Prime Rodando o jogo Tranquilo Rapaz Surpresa Iago Silva No iPad Pro M1 Tá suave iPad Pro Roda Liso Fui ver no Note 9 Do meu irmão Ele falou que tá liso Até no BR Gás ficou no médio E FPS no talo Estamos jogando junto Battle Royale Até agora não vi Ele reclamando do jogo Não é Na outra temporada passada Ele tava reclamando mais Interessante Depois de muito tempo Consegui encontrar jogadores Em uma vez Em vez de bot Em 70% da partida Então Esse problema é de bot Muitas pessoas perguntam M2 Eu só encontro bot Bot, bot Então galera Para encontrar players Vocês vão ter que chegar Ali no Grão Mestre No Grão Mestre Vocês vão encontrar players Com mais facilidade Tá Com mais Frequência Na verdade Assim dessa patente Abaixo dessa patente Vai encontrar muitos bots Muitos bots mesmo Ou de sempre Alguns lags e tal O importante é jogar Com os amigos E dar bastante risada Se tem alguma coisinha aqui Tu quer jogar o J5 Prime Que isso Não sabe o celular do cara Aí é complicado O jogo ficou mais realista Esquentando mais O telemóvel O telemóvel Esse aqui é de Portugal Então Israel Santos Esse é de Portugal Tá Tá boa Conceição do Golias Mais um do Golias Tá tendo os drops De frame no Battle Royale Joga um pouco X3 Pro Sempre deixo Opção de celular otimizada E no jogo Sempre uso As mesmas config Uso O 1008 O F10845 Por incrível que pareça Nunca tive Cada frame Em nenhum mapa De um multijogador EBR Trava quando Tem aquele modo Warfare Modo Warfare É complicado É isso que é complicado Eu não consigo entender Alguns aparelhos Mesmo sendo Os iguais Por exemplo O cara falou Que no J7 Daí tá rodando bom O cara falou Que um pouco X3 Pro Não tá rodando Tá travando É cara É estranho demais Isso cara É estranho O jogo tá grande Meu amigo 20 gigas 21 gigas Mais ou menos A tendência é subir É muita coisa Eles vão ter que dar um jeito De sei lá Eliminar Eliminar Essas coisas Que não agregam Muito ao jogo Essas skins Que ninguém usa mais Eles vão ter que Trabalhar Nesse No conteúdo Que eles vão adicionar No jogo Porque cara Tá muito Parrudo Eu sei que tamanho Tá É não Assim afeta tanto O desempenho Mas em relação A muita coisa No seu jogo Tá Muito 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 conteúdo Tem gente Que não tem mais espaço No celular É complicado Complicado mesmo Pode ser que o tamanho Também afete o desempenho Mas enfim É complicado Falar sobre isso Demais Sofrendo muito Com o bug da plaqueta Do áudio Esses dois bugs Aí também Já tá no Reddit Já foi reportado Por diversas pessoas Eles vão olhar Com certeza Parece que melhorou O desempenho Agora raramente KFPS Olha que eu jogo Um celular 3GB de RAM O único ruim É o Golias O mapa isolado Tá bugado Pra mim Causa Casa fica invisível E o Golias Também tá invisível Nossa Aí lascou Aí lascou Esse cara Sei lá Esse novo local Do mapa Que colocaram Isolado Deve estar afetando Muito o desempenho Do mapa Posso estar enganado Evento aniversário Do jogo É só pra quem joga BR Quem joga MJ Não tem nada de evento Sim Não tem Não tem MJ Aniversário É só para o Belo Royal Luana Scarlet Bom Meu Note Meu Note 9S Ainda tá tancando Numa boa FPS No tal gráfico No médio O jogo ficou muito pesado Mais do que já era Na verdade Concordo O código tem que pensar Evoluir É claro Mas tiveram dois meses Inteiro para fazer Uma parada boa Acho que deram vacilo Aí Por mais que eu goste De um jogo celular intermediário Não tem como Jogar uma bomba dessa É pesado Pra caraca Pesado É muito Vai pesar Pesado em relação De arquivos É muita coisa Você tá maluco Será que quando lançar O mobile vão tirar o BR E deixar o multiplayer Os homens Cara eu acho difícil Eles desmembrarem o jogo Muito difícil Seria legal Seria uma boa Desmembrar Tirar o BR Deixar a sua MJ Ficar né Battle Royale Um aplicativo E o MJ Outro aplicativo Seria legal É dividir o jogo Ali Diminuir bastante O tamanho do game Galera Tem que nerfar as facas Na MJ Tá passando muita raiva Sim cara Essa questão De embote De faca Tá complicado Melhorou em alguns pontos Continua na mesma Mas tá bom Eu não curti muito o passe Sei lá O Jonathan Silva Lucas Conceição 300 mil bugs Golias apelão Osso Você joga MJ Então ficou Tranquilo O bagulho Veio Transformers A pior coisa Foi bufar A coméia Mas já foi nerfado Já nerfado a coméia Tava muito quebrada A coméia Eu não cheguei a jogar Mas me falaram Que tava muito quebrada Demais Mas agora ele já nerfado Então já meio que voltou ao normal Problema no Poucos 3 Pro O jogo tá mais otimizado Rodando com tudo ativado no talo Nenhum problema né Então choveu Tá vendo O Poucos 3 Pro aqui desse Tá ok O Poucos 3 Pro do outro cara Tá travando Vai entender a parada Travamento Congelamento Tá lá preto Tudo de volta Eita velho Mas ele não colocou O dispositivo dele Do Felipe Pimentel Code apresentando Bug da tela preta E isso tá voltando Esse troço aí também Se vocês tiverem Com esse problema Já fala Vai lá no Reddit No suporte E manda pra eles Isso é um problema De incompatibilidade Do jogo Com o sistema operacional O Android Do seu aparelho Isso teve Em muitos Em muitos Celulares Durante um bom tempo Demoraram um pouco Para corrigir Parece que está voltando É Ranked do MJ Tá suportável Se tem gente de faca Tá complicado Isso mesmo Bora lá Thiago Custódio O João está extremamente Bugado Audio zoado Concordo Também Quem usa fone Bluetooth Não está mais funcionando No microfone No lobby do jogo Do BR Você escuta as vozes Que eu falei no começo Você escuta Às vezes A outra equipe Muito bizarro A ARM está demorando Absolutamente Para aparecer no chão Quando eu joguei Quando eu voltei a jogar Minto Foi até antes Na atualização Eu fiz uma live Quando eu fui pegar A arma demorou Para isso na minha mão Também já Fiquei bolado Já comecei a falar Também se está Uma merda E tal Realmente Uma merda Merda Tá A gente tem que consertar Esse troço Tá maluco Tá no gunfight Vai pegar Vai aparecer Vai morrer Com esse troço Na mão Pô Fala sério Na moral Isso aí é de zoar Ah um detalhe Meu aparelho é bom E até hoje Não tinha precisado Nenhum problema No Battle Royale O pessoal do meu time Também estão com Os mesmos problemas De áudio Além dos mais Já relataram Que até mesmo Durante a partida De Battle Royale Simplesmente O áudio do jogo Some E tem que reiniciar O aparelho Nesse caso Foi um aparelho top Um Galaxy S20 Tem um outro caso Que a pessoa Simplesmente Não consegue Tirar o multi do microfone Ou do áudio do jogo Fica travando Acontece isso Em um aparelho Do Lenovo Legion Vários relatos Bugs e áudios E lag Sim Boa Bom feedback Tiago História de maneiro É isso aí É Já Isso aí Tem no Reddit Do som Não é só o Tiago Que tá falando Diversas pessoas Eu também tive esse problema Hoje Já tá lá no Reddit Do jogo Galera Tem que Cobrar Tem que cobrar Eu também cobro Faço a minha parte Aqui Tá Eu pego o feedback De vocês também Eu vou lá E aqui O feedback Da galera Que assiste meu canal Lá É isso E isso Tá acontecendo Bom É o que eu falo Tá bom Nós vamos elogiar Tá ruim A gente tem que Dar cascudo Tem que cobrar mesmo Sem dó Tá Sem dó mesmo Tem tempo ruim não Aqui a gente tá Aqui pra isso O áudio Tá muito bugado Uma hora pega Uma hora não Show Isso aí também Parece que aquele limite Sabe mais rápido Do que as outras Da roleta Parece sim É Deixa eu ver Apaguei o código Na atualização passada Que isso mano O top 10 decisão É sua vida Ele colocou ali Bem melhor Que a temporada passada O genito Colocou A Season 2 Aniversário Até o momento Achei bem fraca Foi melhor de aniversário Que ele falou aqui O Diego Eu já saí do código Eu já saí do código E miguei pro PC Caraca Meteu o pé Ainda jogou código Sim jogo Travando mais pra mim Time to kill Tá horrível Mais um pouquinho A atualização Tá boa Só que a temporada Deixa a desejar O ruim Que meu celular Não renderiza o mapa Mas qual dispositivo Quando for assim Bota o dispositivo Coloca as coisas lá Galera Que eu vou sempre Tá lendo aqui Foto tirou Megazord O top 1 aqui De reclamação É do É do Golir Ó Fulagado Travando horror Desinstalei Som ruim Travamento Som bugado Muito travamento É mano Galera Tá reclamando aqui Com força Principalmente do som Ó Que eu vi aqui Resumindo Som Golias Golias Som É Questão de travamentos Tá bom Isso aí é compatibilidade De atualização Com os dispositivos Eles vão ter que Dar um jeito De Cara Ajustar Essas atualizações Fazer um Hotfix Pra lançar um update Pra corrigir Essas paradas Enfim É muito complicado Caraca mano O jogo tá num Nível de Tá parrudo mano 20GB Caraca O tamanho desse jogo Então Esse é o feedback Da Season 10 Galera Boa parte Tá gostando Outra parte Que a gente não tá gostando Porque realmente Tá com problema Eu tô também tendo problema De som É O que que eu já tive De arma no renderizar E tal Porque cara Eles precisam Dar um jeito nisso aí Porque ficar chato Pra caramba Muito chato mesmo Belezinha Então é isso pessoal Se curtiram o vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para o Mito Games Até a próxima E fui falou Muito obrigado hein Valeu Tchau 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 Tchau